Olá gente, tudo bem? Aqui é o Claudio Lajão X com mais novidades pra vocês, gente. Olha que espetáculos de Boris que acabou de chegar pra nós, tá? Tá todo dia chegando novidade aqui no Lajão X. Gente, antes de qualquer coisa, se inscreve aí em nosso canal, né? Dá aquele joinha, aquela curtidinha, deixa seu comentário, tá? Assista nossos vídeos aí, tem muito, muito conteúdo pra você tirar suas dúvidas antes de chamar as vendedoras, tá ok? É, digita Lajão X oficial no Facebook, Lajão X oficial no Instagram, Lajão X oficial no YouTube, tá? E se inscreve em nossos canais, ok? Gente, olha que Boris top, show de bola, tá bombando no Instagram esses Boris. Boris todo de renda, tá bom gente? Ó, olha a qualidade desse material, tá? É todinho de renda, nas costas também, tá ok? Ó, todo, não é aqueles que vem uma parte de renda, uma parte de tecido não, gente. Todinho de renda. Olha as cores, que lindas. Uma mais linda do que a outra, gente. Olha só. Detalhe das peças, costuras. Perfeita. Perfeita, 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 tá? Tem gente que fala, pô, mas eu pago mais barato, eu acho mais barato, tal. Só que assim, gente. Dificilmente vai ser a mesma qualidade. Como também tem produtos até melhor do que esse, só que muda os valores, né? É, valores, gente. Só com as vendedoras no WhatsApp, tá bom? Chama a atendente. Gente, eu ia até falar o valor, mas eu não tô lembrado do preço desses bores aqui, tá bom? Olha, mas lindos, 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 lindos. Eu acredito que deve ser 38 reais, mais ou menos, no atacado, tá bom? Ó. Tá bom, gente? Gente, é, salvo o número que tá escrito Cláudio no WhatsApp, porque lá o meu status, eu posto tudo que chega de novidade no status, tá? Tá escrito Cláudio, salvo esse número no WhatsApp, que vocês vão ter todas as novidades em primeira mão também, pelo meu status no WhatsApp, tá ok? Olha aí, que lindo, gente. Olha esse vinho. Que show de bola, viu? Não tem como o camarada não tá na balada e vir uma mulher com um bode desse, não dá vontade de beber ela. Porque, meu, só a cor desse negócio aqui, tá louco. Olha só. Show de bola, show de bola mesmo. Os vestidos também, ó. Em renda, também tem detalhes em renda, tá? Olha que lindo. Tá ok? Olha só. Esses três modelinhos aqui. Dois modelinhos, é, um modelinho só. É só, né? Na verdade. Tá? Olha aí. As costas todas em renda, toda em renda também, gente. Show de bola. Show de bola, show de bola mesmo. Tá? Então, se inscreva em nossos canais. Deixe aquele joinha, tá bom? Deixe seu comentário. E siga a gente aí. Porque agora, primavera, verão 2018, só tá começando a chegar as novidades. Tá? Não tenha medo, gente. Comece a vender roupas. Roupa ou qualquer outra coisa. Saia da... Da... Do comodismo. Entendeu? Invista. Tenha certeza que você não vai perder, não. Tá? Você não vai perder. Você vai lucrar e vai ganhar um dinheiro confortável pra você e sua família. Tudo depende do seu desempenho. Tá ok? Um forte abraço a todos. Tchau. Tchau.